Diretamente para o canal Zé do Açúcar, Camusim de São Félix, hoje domingo, já é 4 horas da tarde, estamos aqui fazendo essa filmagem na Praia de Boa Viagem, praia aqui muito conhecida aqui né, mundialmente conhecida, pela hora tem bastante gente, o sol ainda está quente ainda, a gente está fazendo aqui essa filmagem aqui, o canal Zé do Açúcar, Camusim de São Félix, Açúcar, Camusim de São Félix, hoje domingo, dia 3 de março de 2024, 4 horas da tarde, o sol ainda está quente, bastante gente, gente. Canal Zé do Açúcar Camus Simpson Félix Dê o seu like lá no canal Pra você ver mais vídeo Hoje domingo Dia 3 De março de 2024 Praia de Boa Viagem Os seus prédios Arranha-céu Vocês estão vendo Arranha-céu 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 Isso aqui quando é 10 horas da manhã tem bastante gente aqui, não tem nem espaço. A cerveja passa de 4 horas da tarde, atende bastante gente ainda tomando cerveja, outros jogando bola, tem outras pessoas pescando, porque tem muito peixe aqui, o camurim, o camurim, o camurim, o camurim, o camurim. Que é mais considerado que tem mais tubarão lá. A gente vai encerrar esse vídeo aqui. E não esqueça de dar o like aqui no canal Zé do Açúcar Camus Simpson Félix. Arranha-céu 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA